A TVR está no ar. A indiana Infosys, uma das maiores do mundo no mercado de TI, resolveu adiar investimentos no Brasil. Os planos de abrir um escritório em São Paulo e de contratar novos funcionários no ano que vem foram postos na geladeira. Não se pode falar em crise. A empresa lucrou 1,7 bilhão de dólares no último exercício. Mas ela vive um momento particularmente conturbado. É que suas ações se desvalorizaram porque o faturamento e a rentabilidade ficaram abaixo do esperado. Isso ocorreu pela primeira vez em mais de uma década. O fundador do grupo teve de reassumir a gestão executiva para revitalizar a operação e dar um choque de expectativas nos investidores. Além disso, os indianos andam insatisfeitos com a filial brasileira, que ainda não se livrou do cordão umbilical. Mais de 90% dos seus serviços são prestados aos clientes internacionais da matriz. E por falar em empresas da Índia, a Maíndra, uma das maiores montadoras daquele país, planeja ter uma segunda fábrica no Brasil. A atual, no Polo Industrial de Manaus, é uma parceria com a brasileira Abramonte, que produz os utilitários da Maíndra. A nova fábrica produziria caminhões. Quem não tem cão, caça com gato. A francesa Lactalis, que desistiu da compra da Lactos Brasil, maior companhia privada do setor, está de olho agora na Itambé. O ministro Guilherme Afib Domingos, da Secretaria de Mil, que pequena empresa, tem se queixado de ter sido esquecido por Dilma. Mas o que ele esperava de um ministério que, seis meses depois de criado, sequer tem um site? A Secretaria de Comunicação da Presidência, encarregada de montá-lo, alega que a verba acabou. Aqui termina a edição de hoje da TVR Negócios e Finanças. Voltamos amanhã com novas informações, sempre em primeira mão. Até amanhã! E aí E aí E aí E aí E aí